Olá, lindeza! Tudo bem com você? Começando mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de compra. Não vai ser, já vou adiantando, né, que não vai ser aquela compra do mês completo, porque eu vou comprar só o que está faltando, uma compra de reposição, né? Mas eu vou levar vocês no mercado comigo pra poder não ficar sem compra do mês aí pra vocês, entre as, para não ficar sem compra pra vocês. Então, vamos lá pra esse vídeo. Já deixa o seu gostei, porque vocês sabem que me ajuda muito. Se inscreva no canal, se é só a primeira vez por aqui, que a gente, né, tem vlog de rotina e chegou ela. Oi! Onde você está indo? Comendo pão. Comendo pãozinho? Onde você está indo? No mercado! Você gosta? Aham! Será que ele ama ir no mercado? Então vamos lá, vou levar vocês com a gente. Bolsinha pra sentar. É, a bolsa pra ela sentar. Vai, vai, foi. Chegamos, Luís. Mas a gente está combinando, né? Verdade. Claríssimo. Vou começar pegando arroz. Eu vou pegar o máximo, porque está rolando uma promoção bem legal do sabor máximo. E aí eu compartilho com vocês. Está escrito aqui, ó, promoção, sua cozinha é máximo. Aí eu vou explicar pra vocês quando chegar em casa, a gente se cadastra, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Então eu vou levar o meu e quando chegar em casa eu mostro pra vocês, gente, porque é bem legal o promoção. Gente, eu não vou levar o suco, mas ele está R$13,99 hoje, esse da Campo Largo. Tá vazio, né, amor? Tá vazio. Olha, gente, como é que está vazio. Tá. Agora, né? Agora. Para de gravar. O esposo vai pegar o desodorante dele. Tá. Vamos. Tá de 17,46 a varejo. 16,78 a partir de 3. A partir de 3. A partir de 3, né? A partir de 3, 1 real. Quase 1 real, né? E desconto. Gente, eu sempre fico babando nas escovas de cabelo, ó. Eu tenho essa daqui. Não sei o preço aqui, porque não está especificado. Mas eu estou paquerando essa aqui, que parece que é um pouco mais macia que a minha. A minha é essa aqui, ó, dessa marca. E a minha é outra. E a que eu estou paquerando é essa. Levar uma escova de dente. Essa aqui está R$2,99, da oral B. Levar 3? Levar. Ou você vai levar para o trabalho, né? É. É. Tá, mas você vai levar... Que cor para você? Porque para mim pode ser a rosa. Tem gente que falou na cor, rapidinho, ele trocou. Não dá, né? Para levar a rosa para o trabalho, né? Não dá, né? Aqui, tem vermelho. Tem vermelho? Uhum. Aqui. Aí, a do vermelho. Clarice, escolhendo a escova dela, ela pegou a do pinguim. Não tem rosa. Com certeza ela ia pegar a rosa. Ela pegou a preta, porque... O pinguim é preto, né? É tudo e nada. Bocke e pinto. É, vão levar? Eu gosto. Bota lá no carrinho para a gente levar. Aqui. Vou botar aqui. Ponto, gente. Levar um sabão para o banheiro. Levar esse daqui, flor de IP. Tá R$3,90. É do cheirinho flor de maçã e flamboesa. A gente foi levar para testar. O último que eu levei foi esse daqui, ó. R$5,45. Eu gostei. Agora eu vou levar esse aqui para testar. Tá mais em conta também. O desenho que a Clarice fez, gente. A mamãe, o papai, ela e o irmãozinho. Segundo ela, o irmãozinho aqui, ó. Aqui é a Clarice pequenininha, ó. E aqui já é ela grande. E aqui é o irmãozinho dela. Né? Não sei quem esse irmãozinho aí ainda não tem consciência. Ainda não tem conhecimento, não. É a irmãzinha, gente. Irmãzinha? Ou irmãozinho? Irmãzinha. O Elton pegou detergente. Clarice. Esse carrinho, gente. Tem que ter cuidado com esse carrinho. Esse carrinho sai atropelando. Vamos? Pegar um pregadorzinho, né? Que nunca... Ai, gente, eu não gosto de plástico. Se vocês gostam, eu nunca levo de plástico. Eu já levei. Mas aí ele fica arrebentando. Ah, quer saber? Eu vou voltar pro meu bom, bonito e barato pregador de madeira. Ele tá R$2,99, ó. Peguei um pacotinho. Essa parte aqui eu fico babando, né? Que é de mope, essas coisas, ó. Tem rodo. Ai, tô de olho nesse mope aqui tentando entender. Ele funciona tipo um spray, né? Só que sem o spray. Tipo aquele mope spray, né? Só que não tem o spray. Olha. Pra limpar o chão. Porque esses paninhos de microfibra pra limpar o chão, eles são muito bons, né? Olha, tem um mope spray aqui, ó. Da Celeste. R$45,00. O preço tá bom, hein? Vontade de levar. Apesar que aqui, ó. Tá escrito R$45,90. Aqui tá escrito R$44,90. Mas vou levar hoje não, que não é o foco aqui. Aqui, ó. Tem esse daqui. Esse daqui é o mope ou o refil? É o refil. Vou pegar minha esponja. Tá R$7,29. Nossa, filha. Tá, né? Uma pipoquinha. Amor, é a Premium, hein? Cadê? Olha lá no cantinho, ó. Tá quanto? R$4,69? Cadê a Premium? Ai, na sua mão. Pipoca Premium. Tá escrito. Não é não, amor. Olha, tá. Eu ia mostrar pra lindezas. Elas devem ter visto e você não viu. Olha, gatinha. Você gosta? Essa não é a Premium. Um macarrão. Deixa eu ver. A malha tá R$3,00. Pegar o Cadori. Tá R$3,19. Gente, essa doninha de casa fazendo a compra dela. Gente, olha isso. E a Akisoba. Nissin Akisoba. Sabor carne com molho japonês. Bastante sódio. Molho de macarrão. Será que vem com carne ou é só sabor? R$8,29. Não é uma coisa que a gente come lá em casa. Essas coisas assim, muito industrializadas. Mas o que que eu gosto de provar? Hoje eu vou levar a aveia em flocos finos. Porque não tem a minha aveia. Meu farelo de aveia. Então eu vou levar esse. O Elton achou. Tá quanto? Onde você achou? Não sei. É da marca Natus. Vamos olhar ali o preço. Vou pegar um mel. Estou gostando muito de usar o mel dessa marca. Mas vou levar esse aqui, ó. Que tá R$12,90. Que é um baldone também. Aí tem de flores silvestres. De flores de laranjeira. Esse aqui é o... Parece que é o tradicional, sabe? Ela bateu a cabeça aqui, vida. Quase bateu a cabeça aqui. Bateu não? Batinho. Mas você não filmou isso, não? Filmei. Gente, vocês não viram isso, não? Não viram, não? Essa garota é radical. Clarice, ela é. Ela gosta de radical. Olha, gente. Agora tem poste de carne aqui. E dá pra pedir carne ali no açougue e no tacadão. Olha que legal. Olha, tem carne já picadinha, gente. R$45,90 o quilo. Quase R$300,00. Mas R$13,00 cortada em bife, ó. Olha. Bem legal, hein? Tô aqui pra nada. Já pegamos os frios ali, os gelados, carne. Pedir carne moída, gente. Que maravilha. Agora nós vamos aqui pra essa parte de hortifruti, verduras, legumes. Vou ver aqui. Nossa, o alho aqui aumentou, hein? Vou ver o que tá na promoção aqui. Ó, tem padaria aqui agora também. Mudou bastante aqui. Olha, gente. Tem os bolos aqui, ó. Precinha, torradinha temperada. Amo. Vou levar esse porco. Meu Deus. Não, apesar que, né? R$7,00. Quatro pães. Mas não tem conservantes. Né? Pensa que é natural. Aqui tem menorzinho, ó. Vou levar pra experimentar. Compras feitas. Vamos passar no caixa agora. Amor, quanto que você acha que deu aí, hein? Amor, eu acho que deu uns R$300,00, acho. R$300,00. Tem carnes ali, ó. Acho que eu vou R$350,00. Ah, é. Compras feitas. Quando chegar em casa, eu falo pra vocês quanto que deu. Vem, filha. E bora pra casa, gente. Tá de noite, tá? São 9h36 da noite e a gente aqui no mercado, que é a hora que deu. Chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês os frios. E amanhã eu volto pra mostrar o restante, gente. Porque tá tarde, né? É... Frios que eu digo gelados, né? Pra poder já guardar na geladeira, pra não estragar. O esposo já vai cortar aqui. O que que é isso aí, amor? Contra filé, né? Contra filé. Encontra filé. Onde que tá o preço? R$34,00, gente. R$34,00. R$33,90 o quilo. Ó, peguei manteiga sem sal, creme de ricota. Pegamos esses sticks aqui de frango pra fazer hambúrguer, sabe? Tipo, no sábado à noite fazer um hambúrguer caseiro. Aí eu coloco um industrializado no meio. Não tem problema. É, de vez em quando não tem problema, né, gente? Coxinha da asa, peguei, ó, dois. A carne moída, peguei o acém moído. Eu comprava patinho, gente. Mas eu aprendi que o acém também tem pouca gordura. Olha só, você não consegue ver muita gordura nele, tá vendo? Aí agora eu tô comprando acém moído. Olha, as escovas. As escovas? A gente vai mostrar amanhã as escovas, tá bom? E eu tenho papai e da mamãe. E da Clarice. E olha, de pintinho. Ó, eu peguei filézinho sassame. Aqui é queijo mussarela. Peguei meio quilo. Coxa de frango. E filé de coxa. Foram essas coisas aqui de frios, né? Mas a carne ali que esposo. Corta um colher de colher. O blogueirinho. Blogueirinho, ó. E aí o Alex já tá aqui cortando a carne, né? Os filés pra gente congelar. Vou colocar esses aqui também pra congelar na geladeira. A queijo mussarela vou separar nos saquinhos já pra guardar também. Que aí eu congelo um pouco. Porque tem meio quilo. A gente não come isso de uma vez só. Então congelo um pouco. E vou usando o restante. Então, lindês, amanhã eu volto pra continuar a mostrar as compras. E também pra mostrar como é que faz o cadastro daquele produto que eu mostrei pra vocês do sabor máximo, tá? Aí eu mostro pra vocês direitinho como é que faz. É bem rapidinho. E até amanhã. Dia seguinte por aqui. Tivemos uma noite abençoada, graças a Deus, gente. Que descanso merecido. Agora eu vou mostrar pra vocês o restante das compras. Coloquei aqui em cima. Temos uma menina linda. Bom dia! Oi! Aí eu coloquei as coisas aqui pra mostrar pra vocês. Gente, lembrando que... Eu sempre falo pra vocês que o Elton recebeu uma cesta do trabalho. Então, já tem coisas aqui em casa. Eu comprei o que tava faltando mesmo pra completar e ir pro mês, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês como é que faz o cadastro da promoção. Sua cozinha é o máximo com os produtos do sabor máximo, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz. Tem uns produtos que já vem com a promoção, né? Falando da promoção. Alguns não tem falando, mas dá pra cadastrar também. Então, vou mostrar pra vocês o passo a passo. Fica aqui comigo que daqui a pouquinho eu vou mostrar o restante das coisas e o valor de cada coisinha. Bom, já tô aqui com os meus produtos e com a minha notinha. Vou fazer o cadastro e vou mostrar pra vocês como é que faz. Tô aqui com os meus produtos e a minha notinha. Então, vou fazer o cadastro aqui e mostrar pra vocês. Tô aqui com o meu celular. E nós temos duas formas de fazer o cadastro. Pelo site, quando o produto não tem o QR Code, igual o meu arroz não tem o QR Code. Mas o meu feijão, ele tem o QR Code aqui, ó. Tá vendo? Um cantinho, ó. Tem o QR Code aqui. Então, venho aqui em foto, ó. Escaneio o meu QR Code. E já vou direto pro site. Se você não tiver o QR Code, é só digitar o site da marca www.sabormáximo.com.br Aqui conta mais sobre a promoção. Você comprando qualquer produto, você ganha um número pra concorrer a prêmios. Aí é que fala, ó, concorra a prêmios instantâneos diários de até 500 reais. Sorteio mensal de 5 airfries, né, no valor de airfries. E no final, você concorre a um kit cozinha completa. Então, pra participar, é só vir aqui, ó, cadastre-se aqui. Você vai criar o seu cadastro aqui, ó, cadastrar-se. Aí você vai colocar seu nome, seu e-mail, uma senha, confirmar a senha e colocar alguns dados aqui. Vou fazer aqui rapidinho, porque são informações pessoais minhas. E já volto pra mostrar o restante. Coloquei todos os meus dados, vou clicar aqui em continuar. Vai abrir essa página. Aí eu venho aqui, ó. Aqui no site você vai ver em qual categoria que se enquadra o seu cupom fiscal. Cupom fiscal com QR Code. Ou nota fiscal eletrônica. Ou cupom fiscal sem QR Code. Aí mostra aqui, ó, onde estão os dados que você vai precisar. O meu é com QR Code. Então eu venho aqui, clico aqui e bato na foto do meu QR Code. Então ele já preencheu aqui pra mim o meu número da chave de acesso. Só continuar. Ele leu minha chave de acesso. Eu corrigi aqui o que tava errado e continuar. Aí agora eu vou escrever aqui qual é o valor que eu comprei em produtos. Se eu comprei o arroz. Só preencher isso aqui. Já preenchi aqui e continuar. Confirmo os dados. Não são um robô. E finalizar. Consegui os meus números pro sorteio. Recebi um e-mail com as informações cadastradas. E toda vez que eu comprar um novo produto, eu venho aqui em cadastrar cupom e cadastro o meu outro produto. Eu posso cadastrar até 50 números, tá gente? Essa promoção é válida pra pessoas de São Paulo, CPF cadastrada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Lindeza, comenta aqui embaixo se você já usa, se você gosta dos produtos sabor máximo. Eu amo, eu gosto muito. Então eu fiquei muito feliz com essa promoção, né? De poder me cadastrar aí também pra concorrer. Que já é uma marca que eu já gosto e já uso e já consumo, né? Sou consumidora. Então vamos lá continuar mostrando a compra aqui pra vocês. Então comprei o feijão, o arroz, pra dar aí pra juntar, né? Com o que a gente já tem e dar pro mês todo. Também peguei macarrão, que são coisas que já tinha em casa. Aveia em flocos finos, dessa vez eu não achei. Farelo de aveia que eu gosto. Pregador e as escovas de dente. Como a gente pegou três dessa aqui, saiu na promoção. Vou deixar o preço pra vocês quanto que foram as três. E a da Clarice, que é um pinguinzinho, né filha? Aham, tá. A minha esponja favorita, né? Que é essa da Scott Bright, que não risca. Desodorante do esposo. O sabonete líquido pra pôr no banheiro, pra lavar as mãos. Detergente. Gente, peguei esse aqui. Peguei uma latinha de atum. Me deu uma vontade de comer atum? Duas latinhas de milho. Mel. Esse mel é muito gostoso, gente. Super indico. Peguei um tang, gente. Uma coisa que eu não costumo pegar aqui em casa. Mas sabe quando você precisa ir pra um lugar e levar um suco, alguma coisa? Isso aqui só corre. Então comprei pra isso. Mas não é algo que a gente costuma consumir muito aqui. Na verdade nem consumimos. Pipoca. Peguei uma só porque já tem em casa. Só pra completar mesmo. Creme de leite. Aí aqui desse lado. Temos esse biscoitinho. São dois, na verdade. O outro tá aqui do outro lado. Um de churrasco e um de queijo e cebola. Peguei esse pão integral lá pra poder experimentar. Ele tá bem fofinho. E também pegamos pão de sal. Pão de francês, sabe? Só que o francês a gente já comeu agora no café da manhã. Que agora é de manhã. Biscoito pro esposo. Esse daqui da Clarice. Ela gosta. Esse que não tem leite, né? Que ela tem intolerância. Aí pegamos dois. Um a gente comeu no carro vindo do mercado. Peguei essa pasta de amendoim pra experimentar. Ela vem com cacau. Não tem açúcar. Não tem glúten. Não tem lactose. E tem o selo, ó. O selo da... Gente, eu não sei como é que você fala. Mas esse selo aqui, ó. Bicabe que fala pro amendoim. É o selo de qualidade, né? Então eu gosto de comprar coisas de amendoim. Como tem esse selo? Eu vou ter. Aí aproveitamos e fizemos um sacolãozinho lá, né? Peguei uva. Essa uva vitória. Que é linda, gostosinha. Peguei kiwi. Pera. Maçã Fuji. Essa pera que eu esqueci. Qual que é o nome dela? Peguei isso aqui. Que tava falando que lá... Pelo que eu entendi, tava R$2,99. Gente, eu recebi um brócolis e uma couve-flor por R$2,99. Mas a Estela deu lá R$2,99. Na hora que passou no caixa, esse preço é que vocês estão vendo. Vem a metade brócolis, metade couve-flor. Peguei dois pepinos aqui. Dois pepinos normais. Batata. Manga. E chuchu. Então foi isso, gente. Acho que fechou. Mostrei tudo. Valor total dessa notinha. R$391,97. O que vocês acharam? Graças a Deus por mais uma compra de mercado. Então é isso pra esse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deixa eu chamar a Clarice pra dar tchau. Meu rosto tá descascando, gente. Que eu tô usando ácido. Filha, você quer dar tchau? Tchau, mamãe. Tchau. 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 Beijo. Tchau. Fique com Deus. Beijo. Beijo.